São 7 horas e mais 20 minutos e estamos de volta aqui com o Bom Dia Maranhão. Nós vamos falar mais uma vez aqui no Bom Dia, a gente não vai cansar de falar não, tem que falar sempre sobre a violência contra a mulher, para ver se a gente muda essa cultura ou contribui nesse processo de mudança que a gente sabe que é lento, mas as mulheres têm pressa, elas estão morrendo pelo simples fato de serem mulheres. Para falar sobre o assunto, nós estamos aqui com a pós-doutora em Psicologia, Atenira Silva, da Universidade Federal do Maranhão, do mestrado em Direito, inclusive, a professora Atenira está conosco e a advogada Ludmilla Ribeiro, que foi agredida pelo ex-companheiro Lúcio Genésio, que está foragido há mais de um mês, na verdade, 40 dias e que entrou, inclusive, com o terceiro pedido de habeas corpus na Justiça. Bom dia. Bom dia. Ludmilla, eu queria começar pontuando um aspecto. Nem sempre a mulher está disposta a se expor ao fazer a denúncia. O que te levou a fazer a denúncia e sabendo da repercussão que essa denúncia teria desse ato violento? Na verdade, eu não tenho outra opção que não seja a denúncia, para conseguir sair desse ciclo de violência em que eu me encontrei. Então, assim, eu realmente não tinha outra opção. Acabei fazendo uma primeira denúncia de uma primeira agressão em Pinheiro, mais de um ano depois, numa tentativa de reconciliação, porque existe um vínculo permanente que é o nosso filho. Eu sofri uma segunda agressão há 40 dias atrás e como mulher, principalmente como advogada, eu não tinha outra opção que não ser denunciar novamente o agressor. Essas agressões eram constantes? Elas aconteceram no período de gestação também? Você confirma isso? Sim. A agressão física foram duas, mas eu sofri várias outras agressões que hoje, com atendimento especializado de psicólogos, de pessoas que realmente militam na causa, eu percebo que eu sofria vários outros tipos de agressões sem perceber que era uma agressão e o que deve acontecer também com outras mulheres. Doutora Tenira, essa percepção, ela é o gatilho para muitas vezes a denúncia acontecer? Às vezes a mulher não consegue perceber, por exemplo, porque numa fala, num gesto, ela está sendo agredida? Certamente. Então, ela perceber que todo o cerceamento da liberdade dela é uma violência, então, quando o companheiro restringe os amigos, quando ele quer ver o celular, quando ele quer ter o controle sobre os locais que ela frequenta, e isso vai se acirrando e ele vai depreciando a imagem dela, porque ele deprecia a roupa que ela usa, ele deprecia a forma dela falar, isso vai fragilizando a autoestima dela. Nesse momento, ela não consegue perceber claramente ainda que esses indicadores são violência. E esses indicadores evoluem. Quando eles evoluem para a lesão física, isso fica claro. Quando a mulher vem para o sistema de justiça, e o caso Ludmilla é um caso emblemático, e por isso um caso importante para o mestrado de Direito da UFMA como estudo de caso, ele é emblemático porque ela vem, como a maioria das outras mulheres, no momento em que ela tem a insuportabilidade da violência, e não no início do ciclo de violência. Em média, nós já apuramos, Adalberto, que as mulheres levam em torno de 3 a 4 anos sendo violentadas para chegar ao sistema de justiça. Agora vamos ao aspecto jurídico, Ludmilla. Primeiro, existem dois mandados de prisão preventiva, além disso, e aí tem dois pedidos de habeas corpus, e há uma decisão liminar. Antes de julgarem o mérito desses dois habeas corpus, já foi um terceiro habeas corpus que foi impetrado? Exatamente. É bom deixar claro, porque eu ando lendo alguns comentários que confundem a cabeça da população. O que aconteceu é que existem duas ações contra o meu agressor, duas denúncias. Essas denúncias levaram o Ministério Público a acreditar que realmente ocorra o risco, porque são ações reiteradas, o que levou o Ministério Público, em conjunto com os juízes de cada vara, a entender que ele precisa, sim, ser preso preventivamente para a minha segurança e para toda uma possibilidade de instrução criminal dos dois processos. Esses dois pedidos de prisão não foram até o momento cumpridos, isso a gente pode contabilizar aí 40 dias desse pedido. O agressor, por meio de seus advogados, tentaram revogar esse pedido junto às varas competentes, o que foi negado, tanto pelo Ministério Público como pelos juízes naturais. A partir dessa negação do juiz, motivou o primeiro habeas corpus, que foi contra a preventiva de Pinheiro, e o segundo contra a decisão de São Luís. Até aí tudo bem que existe essa possibilidade dele se defender dessa forma e de se, vamos dizer assim, responder em liberdade. Agora existe um terceiro habeas corpus que me parece muito de uma tecnia dos advogados dele e um pouco de desespero, já que esses dois habeas corpus anteriores foram negados apenas liminarmente. Ainda não tem o mérito realmente apurado, porque os desembargadores competentes pediram informações das outras comarcas, então o natural seria aguardar. Mas, por um desespero, eles já intentaram o terceiro, num plantão, às seis e meia da tarde, da noite, e o que me parece que vai ser recorrente. Doutora Tenira, esse caso, a Ludmila tem um conhecimento jurídico, e tem condições de bancar, inclusive, esse processo aí na justiça. Tenho eu a clara sensação de que a maioria das mulheres não tem essa possibilidade. O direito dela acaba sendo também negado por esse viés? Não só negado, a gente vem identificando esse fenômeno como violência institucional. Toda vez que a gente não consegue fazer com que a vítima tenha uma certa segurança jurídica, e o que é segurança jurídica? É algum nível de previsibilidade de como o sistema vai funcionar. Se o sistema funciona de forma imprevisível em vários aspectos, a gente gera uma tensão adicional para essa mulher, e a gente entende que é uma violência paralela, é uma revitimização dessa mulher. No próprio caso Ludmila, por exemplo, além do habeas corpus, vamos entender que ela tem uma medida protetiva já deferida. No entanto, essa medida protetiva não é vigente. Por quê? Porque se o agressor está foragido e não foi intimado da medida, ela não está protegida pela medida. Então, na prática, ela está presa em casa. E quando a gente discute tentativas de feminicídio ou feminicídio, a gente está falando da morte literal. Mas quando a mulher está dentro deste sistema, e o sistema, de alguma forma, demora ou não dá respostas, ela morre em vida. De novo, no caso Ludmila, houve uma primeira agressão, houve um oferecimento de denúncia em março de 2016 pelo Ministério Público, e o Poder Judiciário só recebeu essa denúncia quase um ano e meio depois. Então, em não havendo nenhuma consequência para esse agressor em um ano e meio, a gente empoderou esse agressor no sentido de ele pode qualquer coisa. Um outro contexto interessante, quando a gente levanta no mestrado que existe uma incidência alta de erros de publicação em processos que estão em estudos na vara, nós estamos novamente colocando esse processo em risco. Existem dados, números, levantamentos? Sem dúvida, sem dúvida. Nós estamos fazendo uma avaliação quantitativa, mas também qualitativa com alguns casos emblemáticos. Então, por exemplo, é comum nós observarmos as autoridades dizerem que o tempo de prescrição dos crimes na Lei Maria da Penha é muito curto, é em torno de três anos, e que isso leva a uma prescrição do processo. Para a universidade, isso é uma hipótese. Nós estamos avaliando, é isso mesmo? Será que o tempo é curto ou será que a morosidade na tramitação do processo gera essa possibilidade? Então, por exemplo, um outro estudo de caso que nós temos é de uma denúncia que foi rejeitada pelo magistrado, que estava passando uma temporada na vara, respondendo pela vara. Uma denúncia extremamente complexa, a quarta brasileira, uma denúncia de lesão à saúde da vítima, e esse magistrado, ao rejeitar a denúncia, fez com que o Ministério Público entrasse com recurso. O recurso está parado na vara há meses. O recurso do Ministério Público entrou em agosto, nós estamos em dezembro, e ainda não subiu para o TJ. Então, só aqui eu tenho de seis a oito meses para subir um recurso. Se as intimações não são feitas a contento, por exemplo, intima uma parte, mas não intima outra, ou a publicação sai de forma equivocada, eu vou inviabilizar a instrução penal. Mandados sem cumprimento também. Sem dúvida. Então, uma outra questão interessante, um dado muito recente, né? A segunda vara, ela veio à mídia para dizer o seguinte, olha, em outubro nós deferimos 600 medidas protetivas, dentre elas a de Ludmilla. No entanto, quando esses 600 deferimentos descem para a central de mandados, a universidade vai querer entender o quê? Qual é o percentual que foi efetivamente cumprido? Quantos desses mandados voltam sem cumprimento para a vara? Para que eu possa entender de fato quantas mulheres foram protegidas. Vivemos um momento importante agora, um novo presidente do Tribunal de Justiça, um novo corrigedor, falando em moralidade. E olha, uma questão muito interessante, nós na Universidade Federal do Maranhão, especificamente no mestrado de Direito no Núcleo de Gênero, estamos muito otimistas. Otimistas com a coletiva que o presidente do Tribunal deu ontem, né? Pontuando alguns aspectos muito relevantes e muito otimistas em relação ao novo corrigedor, que já declarou abertamente que violência contra a mulher é um ponto forte para a gestão dele. Inclusive já começou a entrar em contato com o mestrado de Direito para que a gente possa definir um grupo de trabalho composto pela academia e por magistrados, para que a gente possa discutir os dados que a Universidade Federal do Maranhão já tem sobre o sistema de justiça e a partir daí começar a traçar um novo panorama para a violência contra a mulher em 2018. Nós estamos muito otimistas com essa nova gestão. Otimira, nós estamos aí no período do Natal, do Ano Novo, e é um período de festa, de comemoração, enfim. As pessoas estão vivendo naturalmente essa alegria desse período, mas para quem está na sua situação, a tensão, ela é uma companheira constante? É uma companheira constante e eu digo mais, a sensação que eu tenho é que eu ainda não estou em segurança, já que as medidas protetivas ainda não têm condições de serem cumpridas, já que ele permanece foragido. Eu tento me resguardar de toda forma, tomando minhas precauções, mas eu não consigo te dizer que eu estou em clima natalino, que eu estou em clima de virada de ano e me sinto, sim, ainda em risco. E é interessante complementar a Ludmila, porque eu não sei até que ponto ela percebe ainda, mas as perdas secundárias dessa violência ela vai sentir em 2018. Ela vai ter a capacidade laboral dela reduzida, ela vai ter a capacidade cognitiva e intelectual dela reduzida, ela vai apresentar sintomas específicos relativos a reviver essa violência. Então, a violência trazida a juízo, ela é a ponta do iceberg. A violência sofrida pela vítima, ela é muito mais ampla, a ponto de um percentual significativo delas, Adalberto, dizer que preferia dar cabo à própria vida. E o nível de insatisfação a nível de Brasil e a nível de Maranhão, dessas mulheres que têm ações tramitando nas varas especializadas, é muito elevado. É 70% a nível de Brasil, é 85% a nível de Maranhão. Então, se em 2018, com essas parcerias, universidades e instituições do sistema de justiça, a própria Secretaria da Mulher vem avançando em relação a quesitar essas instituições, e que a gente possa sentar com o governador para traçar novos rumos, se a gente conseguir diminuir essa rejeição ou esse medo das mulheres, essa frustração das mulheres, de 85% delas, baixar isso para 40%, 30%, nós já vamos ter avançado muito em 2018, sem dúvida alguma. Doutora Tenina, obrigado pela presença aqui na TV Difusora. Ludmila, também obrigado pela entrevista aqui no Bom Dia Maranhão, e transmitida nesse momento, inclusive, ao vivo também para todo o Estado, através da Rádio Difusora FM. Robson Júnior está no comando do programa na rádio e também transmitiu conosco essas importantes reflexões a respeito desse tema. Obrigado mais uma vez. Eu preciso te agradecer, agradecer ao AB que vem me acompanhando, a UFIMA por meio do mestrado, que está analisando todas as decisões e todo o passo a passo, não só do meu caso, mas de vários casos, para que esse estudo possa aprimorar a nossa justiça, o nosso sistema de segurança. O Instituto Vem Comigo, que é um instituto de advogados, que está acompanhando por meio da doutora Carliane e do doutor Tiago Viana, que são especialistas na área, de toda a população do Maranhão que vem me apoiando, e eu espero realmente que o sistema de segurança do Maranhão aprimore, dando o meio para que essas mulheres possam se sentir seguras, não só de denunciar, mas de como levar esse processo penal adiante, também do sistema jurídico e judiciário do Maranhão, eu agradeço e espero sempre mais de todos eles. Obrigado mais uma vez.